Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que saudade que eu tava de vocês. Hoje nós vamos fazer um maquia e fala, uma make super clean, bem rápida. Eu sou a Raya Camargo, seja bem-vinda ao meu canal. Vou começar hidratando a pele com esse serum aqui da Bruna Tavares. Pensei em fazer uma make muito clean, super leve mesmo, que acredito eu, não vai ser todas as pessoas que vão conseguir usar por causa da pele que eu vou fazer, vocês vão ver, tá? Mas é porque eu tenho pensado muito em ressignificar a maquiagem e em explorar todas as possibilidades que a maquiagem me dá. Meu estilo pessoal não mudou, continuo amando pele bonita, pele glow, make colorida, tá? Mas só pra sair aí da zona de conforto e pra sair do lugar óbvio e comum. Enquanto a pele vai absorvendo esse hidratante, eu vou começar a corrigir as sobrancelhas. Vou usar essa paixinha aqui da Avon, ó. Gente, vai ser uma make assim bem rápida, tá? Vocês veem que eu continuo corrigindo as sobrancelhas da mesma forma que eu fazia. Claro que eu testei novas opções, tá? Mas essa aqui continua sendo a que mais me agrada. Como que vocês estão? Eu tava com uma saudade de gravar e colocar aqui pra vocês. Fiquei um tempo sem gravar, gente, porque assim não tava me fazendo bem, sabe? Aí resolvi dessa pausa e agora tô voltando. Não sei se terei vídeos toda semana, tá? Espero que sim. Mas se não tiver, por favor, continuem aí inscritos, tá bom? Que eu quero manter o canal sim, mas se não tá fazendo bem pra gente, é interessante parar, repensar, né? E ver o que que é melhor pra gente. Lá no Instagram, aliás, quem não me segue ainda, segue lá, tá? Arroba Rayan Camargos. Que o conteúdo é diferente. Lá no Instagram também, gente, eu não tava me sentindo muito bem. Naquele IG que quem é inscrita há mais tempo aqui no canal se lembra do IG que eu tinha, né? Era o meu nome mesmo. E era um IG até bem grande, com mais de 20k de inscritos. E aquele IG lá, gente, eu desativei. E abri outro. Estou recomeçando em outro, que também é o meu nome, tá? Arroba Rayan Camargos. Vai passar aí na tela pra vocês. Vão lá, conheçam, vejam os conteúdos. Se gostarem, se inscrevam, tá? Vai ser muito bom ter vocês por lá, caso vocês gostem do conteúdo. Agora, gente, eu venho com esse primer aqui. Ele é da 212 e ele é um primer matificante. Porque eu quero essa pele bem mate, tá? Então, gente, eu resolvi criar esse novo IG também. Porque o IG antigo, sabe, não tava crescendo, não tava... Também não tava me fazendo bem aquela corrida por seguidores e tal. Esse primer deixa a pele bem mate, gente. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui no celular. Mas ela fica bem sequinha e dura bastante tempo. E aí, eu vou vir com esse creme aqui da Jeitor, gente, que promete reduzir os poros, tá? Eu tô testando ele. Na verdade, não usei muitas vezes. Mas quando eu tiver uma opinião, eu vou fazer resenha, tá? Aliás, tá saindo várias resenhas super rápidas, concisas e diretas lá no Instagram a respeito dos produtos que eu tenho usado e que eu acho que valem a pena vocês conhecerem, tá bom? Agora eu vou aplicar corretivo aqui nessa pele, tá? Vocês vão ver que eu não vou usar a base. Esse corretivo que eu tô usando aqui é o da Ruby Rose, gente. Aquele que seca bem rápido, tá? E aqui é importante que pra funcionar, você use um corretivo do tom exato da sua pele. Tô com essa irritação aqui, gente, por causa de uma make que eu fiz ontem. Arrasto o restinho aqui pra pálpebra superior, tá? Não precisa muito. Só dá uma neutralizada um pouco nela. Aquele Instagram meu grande lá não tava me fazendo bem, sabe? Aquela corrida por seguidores e tal. E o IG não tava crescendo, né? E cada seguidor que eu perdia me incomodava muito. E aí eu resolvi recomeçar, né? Já passei por tanta coisa depois que eu resolvi me maquiar e ser maquiadora. Por que não? Então tô lá recomeçando, tô com menos de 200 seguidores. Mas não tem problema, que pra ser da gente vem na mão, né? Aplico mais um pouquinho aqui, ó, pra neutralizar melhor essa olheira. E todo mundo é super bem-vindo lá e eu tô dando o meu melhor. E se tiver duas ou dez pessoas também, eu vou continuar dando o meu melhor, tá? Assim, o IG agora é voltado só pra automake. E eu tô tentando passar o conteúdo da forma mais fácil possível. Gente, eu tenho rosácea aqui, tá? Por isso que eu tô neutralizando essa região. E aí eu tô tentando passar o conteúdo de forma mais fácil possível pra que todo mundo consiga se automaquiar em casa. Olha só, na pele eu vou usar só isso aqui, tá? Não vou colocar mais nada aqui, ó. Tiro bem o excesso no cantinho do nariz aqui. É que as pessoas consigam mesmo se automaquiar. Não passem por aquilo que eu passei quando eu tava começando, de ser zoada e tal. Né? Porque aquilo não é legal realmente. Então, eu quero facilitar ao máximo a make pras pessoas. Também fazer com que elas entendam o prazer que é viver sua própria maquiagem. Esse aqui que eu tô fazendo. Me permitir, né? Fazer diferente e fazer o que eu quero, o que eu gosto. Sem medo do que os outros vão dizer. Porque o que importa é a gente tá feliz com o que a gente tá usando. Vou usar esse blush aqui agora, tá? Então, assim, gente, eu digo que não tem certo e errado, tá? Tem aquilo que você gosta. Vocês veem que as técnicas tão variando aí. Todo dia. Hoje o que é certo, amanhã é considerado errado. Mas não tem certo e errado não, gente. Tem o que você gosta, pelo amor de Deus. Você achando que tá bonito, você gostando, ficando satisfeito, se olhando no espelho, se sentindo bem, tá certíssimo, tá? Não deixem as pessoas darem palpite na sua vida nem nos seus gostos. Claro que cada um é livre pra fazer o que quiser, né? Mas é essa bandeira que eu tô levantando agora e que tem muito a ver com a minha filosofia de vida e que, na verdade, eu já deveria ter levantado há mais tempo. Mas não sei porque, talvez por uma necessidade real de ser aceita, na internet, eu tava levantando umas bandeiras que nem tinham tanto a ver comigo e com o que eu acredito de verdade. E eu acredito nisso, tá? Que... Se você se sente bem, não tem problema nenhum. Venho aqui com a esponjinha tirando qualquer marcação que possa haver na bordinha desse blush, tá bom? Porque eu quero que fique corado, mas sem marcação. E vou aplicar um pouquinho aqui também no osso pra fazer de conta que talvez eu tenha tomado um pouquinho de sol a mais. Viu só? Já dá um up na make. Ouse ser você e demonstrar isso através da sua make, tá bom? Aí, gente, o que eu vou fazer? Vou pôr um pouco de bruma, tá? Essa aqui é da Fina Severina, gente. É a minha bruma preferida da vida, tá bom? Usa há muito tempo já e recomendo pra vocês também. Essa bruma fixa muito e tem um cheirinho maravilhoso. Pra mim, é a melhor que tem. Super em conta. Ela custa R$25,00 e pouco. Enquanto tem brumas super caras aí que não fazem metade do que essa aqui faz, tá? Te garanto, porque eu já testei várias. Vamos deixar a bruma secar, né? E a bruma secou, gente? Eu vou passar um pouco de iluminador. Esse aqui, ó, da Bruna Tavares, o BT Glotion, com o dedo mesmo, tá? Só aqui, ó. Ele, no início, ele fica com um efeito molhado muito bonito e depois ele fica sequinho, tá? Olha. Ele é bem discreto. Muito bonito pra fazer esse glowzinho aqui. Gosto bastante dele. Viu? Só um glow de leve. E agora vamos pra esse olho, né? Vou usar só os dedos também, tá? Vou usar esse BT Blush Contour aqui, que é o Brown Sugar. Mas você pode usar qualquer sombra que você prefira. Vou pegar com o dedo mesmo e vou aplicar aqui, ó, no canto externo da pálpebra. Vocês vão ver que não tem mistério, não tem segredo. É só pra dar uma corzinha aqui, dar uma disfarçada, não falar que eu tô sem nada no olho. Porque eu gosto de um negocinho no olho, tá? Mas se você não quiser, também não precisa passar. Vocês veem que com batidinhas assim, ó, esse produto esfuma tão fácil que, ó, ele fica esfumado. Maravilhoso esse produto, gente. Eu fico apaixonada com a esfumabilidade que esse BT Blush Contour tem. Pra complementar, eu vou usar essa sombra aqui de Mari Saad, ó. Usa a que você tiver, tá bom? Não precisa comprar nada pra reproduzir, não. Usa o que você tem aí. Qualquer sombrinha shimmer, cintilante, com um pouco mais de brilho, já vai te dar esse efeito aqui, ó. Aí aplico com o dedo mesmo, como vocês estão vendo. Trago um pouco do brilho aqui pra cima do marrom, aqui no cantinho interno. Que é o cantinho lacrimal. Vocês estão vendo, gente, que não tem segredo, né? Coloco um pouquinho aqui, ó, no canto interno, na pálpebra inferior, tá? Olha só, um brilhinho ali. Vou colocar um pouco de máscara de cílios, tá? Aqui é BT Big Lash, mas usem a que vocês tiverem. Que tem resenha, inclusive, dela aqui no canal, tá? No vídeo anterior a esse. E vou aplicar essa máscara, gente, só nos cílios superiores. Então eu vou aplicar um rosa claro, gente, sem muita força, ó. Só assim, tá? E aí eu vou vir com gloss, vai ficar bem legal o efeito. E aí eu aplico um pouco mais de bruma. Vou soltar o cabelo aqui e volto pra finalizar esse vídeo com vocês. Bom, vocês viram que eu não usei pó pra selar o corretivo, tá, gente? Mas ele não vai sair, não. Não sai, e eu tô afirmando isso pra vocês porque eu já testei essa make, tá? O resultado da make, então, é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, tá? Te aguardo lá no meu Instagram, arroba Rayan Camargos. Foi um prazer estar novamente com você e retomar aqui os vídeos do canal, tá bom? Inscreva-se se ainda não for inscrito. Convide os amigos pra conhecer o canal. E vai lá conhecer o meu Instagram também se gostar, se inscrever, tá bom? Beijo!